O preço do diesel terá redução de 46 centavos por litro, válido pelos próximos 60 dias. Após esse período, os reajustes vão ser mensais. Assim, segundo o presidente Michel Temer, os caminhoneiros vão poder prever os seus gastos. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS-COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação, o governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nesses últimos dois anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nesses dois anos. A redução vai chegar às bombas. O PROCON está, inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Uma medida provisória vai garantir em todo o território nacional que não haja cobrança de pedágio pelo eixo suspenso. Ou seja, nos casos em que o caminhão estiver sem carga. A medida vale para rodovias federais, estaduais e municipais. Também por medida provisória será estabelecida uma tabela mínima de frete. Além disso, os caminhoneiros autônomos vão ficar responsáveis por 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O presidente lembrou que as 12 medidas negociadas anteriormente pelo governo e as lideranças da greve dos caminhoneiros continuam valendo. Entre elas, a de que não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte rodoviário de cargas. Nós fizemos nossa parte para atenuar problemas e sofrimentos. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, num espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país.